Com a organização do Ferroviários Atlético Clube se deu início mais uma grande competição no futebol de base na cidade de Bragança Paulista. O programa FOA acompanhou pela categoria Sub-12 um belo jogo no campo da OSG, onde a equipe do chute inicial Corinthians venceu o Ferroviários pelo placar de 2 a 0. Confiram os melhores momentos e os gols desta bela partida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto